O ego limita a mente e nos faz acreditar que não precisamos de ajuda, lê do engano. Imagine se os planetas, inclusive nossa lua, um belo dia, resolvessem abandonar nosso sistema solar. Imagine que consequências dramáticas para a humanidade adveriam disto. Maremotos e terremotos seriam provocados pela alteração da força gravitacional. O que quero dizer é que para vivermos devemos estar em harmonia com tudo e com todos. Assim como os astros gravitam harmoniosamente em torno do sol. Não podemos viver isoladamente achando que não precisamos de ninguém, pois as diferenças dos outros é que nos fazem enxergar coisas que antes não vihamos. Para que a sua sinusite desapareça definitivamente, torne a sua mente dócil e receptiva, acolhendo as palavras dos pais ou autoridades sem opor resistência. Coriza é a inflamação catarral da membrana mucosa das fossas nasais. Ocorre em pessoas extremamente sensíveis que acham que só se pode conseguir o que se quer se alguém o permitir. Você que tem coriza, cresça e pare de sentir-se como criança chorosa e vá à luta. Com lágrimas você não vai a lugar algum. Tenha vontade de criar suas próprias coisas e sentir prazer por elas e com elas. Participe ativamente e aceite a si mesmo com amor e sabedoria. Saiba amadurecer com alegria e dinamismo, sem perder a juventude. Perca o hábito de sentir-se vítima e enxergue que você tem capacidade e argumentos para agir diferente quando sentir-se acuado. Boca. O estado do corpo simboliza a própria pessoa. Pela boca é que saem os pensamentos em forma de palavras. Se você é daqueles que dizem palavras rudes, que ferem o coração de outras pessoas, criticam os outros, as escondidas, não aceitam novas ideias, são inflexíveis quanto as suas próprias opiniões, são ásperos ao falar e principalmente não reconhecem esse comportamento em si mesmos. Então, como projeção de sua conduta, você terá sérios problemas. Surgirão há fitas feridas dentro e fora da boca, herpes e outros males que o ferirão, assim como suas palavras ferem a outros. Mesmo que você não seja uma pessoa sim, mas se em algum momento de sua vida, sua boca apresentar esse tipo de problema, reflita e analise seu comportamento de ultimamente. Seja dócil ao falar e procure acalmar-se diante de certas situações. Não comente sob nenhum pretexto os defeitos de outras pessoas e evite rodinhas de amigos que tem como único objetivo criticar e fofocar. Lembre-se, as palavras e os pensamentos são como o bumerangue, voltam-se contra nós mesmos. Discipline-se para conversar e perca o hábito de falar mal dos outros. Se sua intenção é a de ajudar, então comece destacando as boas qualidades das pessoas, comentando sobre elas com elogios, deixe que o mal desapareça por si só. Quando não damos atenção ao mal, ele torna-se insignificante, perto das coisas boas que focamos com nossa visão. Amplice sua mente, passe a aceitar as mudanças que a vida lhe oferece. E se afaste das pessoas que desconhecem os efeitos da lei do retorno ou da compensação. Mesmo porque elas estão sempre perdendo tempo em criticar os outros. Assim como a boca, o ânus também simboliza a saída. Portanto, o comportamento acima citado provoca fístula anal, hemorroidas, prolapso anal, hemorragia anal, etc. Se você tem o hábito de repreender os outros aos gritos, cuide para ser mais gentil e doce. Aos poucos você sentirá que os erros alheios não eram tão graves assim, ou pelo menos aprenderá a lidar com eles de uma forma mais amistosa e compreensível. Garganta A garganta simboliza a fala, é o canal de saída daquilo que você pensa. Sua expressão e criatividade são reconhecidas através desse canal. Portanto, se algo o impede de falar, se o que você tenta expressar não é compreendido, ou o que o incomoda, não pode ser dito. Saiba que sua garganta responderá com uma inflamação. As dores de garganta expressam seus sentimentos contrariados. Tudo aquilo que bloqueia a nossa fala e nos obriga a engolir sapos, trará inflamação das amígdalas, problemas nas cordas vocais e até silêncio total da voz. Simbolizando o pensamento, já que não posso falar o que quero, não falo mais. Aprenda a livrar-se do medo de falar e expresse suas opiniões, seus desejos, seus desgostos e crie ao seu redor uma atmosfera de liberdade para viver. Você não é obrigado a fazer o que não quer, portanto, reajar. Liberte de dentro de você aquilo que o incomoda e busque o novo em sua vida. Se você cansou de falar e nada mudou, é porque está na hora de você mudar. Se pretende ter voz para solucionar os seus problemas, enfrente a situação, pois o problema está dentro de você e não nas outras pessoas. É bom que você se modifique, pois para onde for, você levará consigo sua forma de agir diante das dificuldades. Mágoa é acomodação, quem quer ser feliz vai à luta e não se deixa aprisionar pelo ego. Esqueça de uma vez por todas, tudo aquilo que o frustrou. E busque sua independência, tanto financeira quanto sentimental. Procure sua integração pessoal de forma harmoniosa. E compreenda que é exatamente quando estamos lutando contra a tormenta que ondas maiores cobrem nossa visão. Portanto, desanuvie os seus pensamentos, reme a favor da maré, diga firme e calmamente o que você pensa sobre tudo. E, com certeza, sua garganta ficará totalmente curada. Tosse, representa a raiva que não sai da garganta. Se você está vivendo um problema com alguém para quem sua opinião não vale nada. Se alguma pessoa o está deixando constantemente furioso, é impossível confessar-lhe essa raiva. Ou se você está sendo obrigado a aceitar uma determinada situação contra a sua vontade, sua garganta ficará congestionada e sensível. Os pigarros demonstram atenção nervosa por estar emocionado com algum acontecimento. Sem, entretanto, poder demonstrar esses sentimentos, ou mesmo pode-se dizer das tosses incessantes, os acontecimentos que desencadeiam... E aí, ó...